A 3 de junho de 2015, os sócios do Clube Esportivo Nacional eram chamados a eleger os corpos sociais para o triênio 2015-2018. Depois de um ano fora do clube, o Rui Alves volta a candidatar-se à presidência, encapçando o único lista candidato ao ato eleitoral. A resposta dos sócios foi esclarecedora, com a dirigente a ser eleito neste dia para o seu oitavo mandato como presidente do Nacional. A 3 de junho de 2015, os sócios do Clube Esportivo Nacional eram chamados a eleitoral.